Agora a gente vai fazer o passo a passo da torta de maçã. Vou colocar o leite, leite condensado e amido de milho. Eu misturo tudo antes do fogo, quando o fogo estiver baixinho, e vou mexendo até incorporar tudo e fazer um creme. Quando ele ferver, ele vai sustentar mais. Aí, enquanto o nosso creme vai esfriando, a gente vai fazer a massa da tortinha. Numa vasilha, eu vou colocar a manteiga em temperatura ambiente, açúcar, três gemas. Vou dar uma misturada aqui até incorporar tudo e eu vou colocar a farinha. A farinha é mais ou menos umas 300 gramas. Não tem a medida certa, porque o ovo dá uma variação do tamanho dele. Então, a gente vai pôr a farinha até desgrudar da mão, até a massa ficar desgrudada à mão. Então, vamos lá. Vou colocar esse tanto primeiro. Aí, agora tem que ser com a mão mesmo. E essa massa é uma massa toda especial, porque você não precisa pôr na geladeira, porque a maioria das massas precisa deixar uns 30 minutos, mais ou menos, na geladeira descansando. E essa aqui não precisa. Ó, tá vendo que o ponto dela, ela já começou, ela deu uma liga e não gruda mais a minha mão, ó. Agora, a gente vai moldar na forminha. Posso fazer numa forma grande ou numa forminha individual. Vou fazer aqui na individual, ó. Aí, tiro as rebarbas. Agora, eu vou colocar nosso creminho aqui. E aí, pra dar o toque todo especial, eu peguei a maçã, fatiei também em pequenas tiras. E vou enfeitar. Vou levar ao forno durante uns 20, 30 minutos. E aí, eu peguei a maçã, fatiei também em pequenas tiras.